Alô você do canal do BlogNP Nordeste Venho aqui passar pra você uma notícia triste Que eu não queria dar, mas vou passar agora Que a cantora de calcinha preta, Paulinha Abelha, faleceu No início da noite dessa quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 Detalhe sobre o falecimento da cantora, digo já Gostaria antes de pedir pra você clicar nesse botãozinho vermelho E inscrever-se para participar do canal Onde as principais informações relacionadas ao Nordeste chegam primeiro E para que você possa assistir tudo em primeira mão Legal também você ativar o sininho que fica ao lado do botão vermelho Beleza? Deixe seu like também Pois dessa maneira você está influenciando de maneira positiva o canal A trazer mais informações para o espaço que costumo falar Que é o mais nordestino do YouTube, combinado? Depois da abertura, vamos falar um pouco sobre o falecimento de Paulinha Abelha Pois é rapaz, a cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda calcinha preta Faleceu na quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 em Aracaju Aos 43 anos Ela estava internada desde o dia 11 de fevereiro Em virtude de problemas renais A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Hospital Primavera Onde ela estava internada O quadro clínico da cantora Que era integrante da banda calcinha preta Se agravou nos últimos dias Ela foi internada após sentir dores Logo depois de ter chegado em Aracaju De uma turnê com a banda em São Paulo E o caso evoluiu para um coma profundo Uma campanha de doação de sangue foi realizada para a artista Que passava por hemodiálise Correntes de orações foram realizadas durante dias por fãs Em frente aos hospitais em que ela ficou internada Mas Paulinha não resistiu Questionada sobre possíveis sequelas A equipe médica que a acompanhava Chegou a dizer que o maior desafio era mantê-la viva Mas, infelizmente, no início da noite da quarta-feira Ela veio a óbito Força aí aos familiares, amigos e fãs Da vocalista Paulinha Abelha Que nos deixou muito cedo Aos 43 anos Valeu, grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo